Oi, eu sou Mônica Rodrigues e esse é o programa Caldeirão da Alternativa que está aí no ar todos os sábados, das 12h às 14h Você sintoniza com a gente, pega a sua música, oferece pra quem você quiser E eu, Mônica Rodrigues, vou estar aqui assistindo você com enorme satisfação, ok? Sintonize já, a alternativa é pelo 104,1, a rádio 10